Ao vivo também, como está a situação em Brasília. A Polícia Rodoviária Federal informou no início da noite de ontem que as rodovias do entorno do Distrito Federal tinham sido liberadas. Bruno Pinheiro, bem-vindo. Isso se confirma agora, pela manhã, as rodovias permanecem liberadas para o tráfego? Qual a situação de momento? Se confirma sim, viu, Adriana? Vai ser um ótimo dia. Quem nos acompanha nesse feriado aqui no Jornal da Manhã, não há registro de bloqueios ou novos bloqueios aqui no entorno do Distrito Federal. Homens da Polícia Rodoviária Federal divulgaram uma informação ontem, já no final do expediente, durante essa madrugada também emitiram uma nova nota. Somente um local chamado a região do Rosário, que estava com dificuldade, estava em negociação, mas já foi liberado. Não há nenhum registro de uma interdição. As rodovias estão liberadas e o fluxo seguindo normalmente. Existem várias manifestações em outros locais, mas não usando as rodovias. Inclusive aqui no Exército, que fica ao lado do Eixo Monumental, já na esplanada dos ministérios aqui na capital federal, existe uma concentração, vários apoiadores de Jair Bolsonaro, o atual presidente, dizendo que vão ficar lá. Existe um ato, uma convocação, mas não há nenhum registro de uma interdição das rodovias ou avenidas, a não ser a esplanada dos ministérios na região do STF Itamaraty, que segue isolado. Isso é um segmento ali por motivo de segurança, na verdade, aqui do Distrito Federal. Inclusive nas redes sociais ainda ontem, Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, usou as redes sociais e disse que o resultado das urnas deve ser respeitado e que esse tipo de ação de ser interditado às rodovias é ilegal. E que ele estava acompanhando todos os movimentos junto às forças de segurança do Distrito Federal e que elas estariam autorizadas a usar em todos os meios legais. Então, não há registro, a gente segue de olho acompanhando essas manifestações. Existem alguns atos, chamamentos nas redes sociais, convocações, para que possa acontecer neste feriado, mas a chuva acabou dificultando esse acesso e essa concentração desses manifestantes. Eu falo aqui do Alvorada, da residência oficial de Jair Bolsonaro, do presidente da República, chove muito ainda e não há nenhuma expectativa de uma nova entrevista coletiva nesta semana ou neste feriado. A gente continua acompanhando. Qualquer novidade, a gente volta a se falar aqui no Jornal da Manhã, Adriana. Combinado, como a situação ainda não está totalmente sanada, o Jornal da Manhã, ao longo de toda essa edição, acompanha a situação das estradas por todo o país.